Olá a todos, hoje faremos um óleo que proporcionará maciez e hidratação aos fios. É um óleo antimicrobiano, elimina fungos e bactérias no couro cabeludo, previne inflamação no couro cabeludo e estimula muito o crescimento do cabelo e da brilho. Para saber como fazer essa receita, não saia daí, continua a ver o vídeo. O ingrediente estrela para essa receita é a lavanda. A lavanda ajuda a melhorar a maciez e o aspecto dos fios. Tem efeito antimicrobianos que podem ajudar a eliminar fungos e bactérias que causam problemas graves para o couro cabeludo. Promove o crescimento dos cabelos, ajuda a prevenir e matar piolos, ajuda a prevenir a inflamação na pele e no couro cabeludo. E além do mais, tem um efeito calmante. Pegaremos um pilão que usamos para pisar os temperos. Iremos pôr a lavanda fresca. Depois de pormos a lavanda fresca, vamos então pisar a lavanda devagarinho para não espalhar, para poder então libertar os seus olhos essenciais mais rápido. Depois de pisarmos a lavanda, iremos assim pegar em um frasco de vidro e vamos pôr a lavanda já moída. Depois de pormos a lavanda já moída, vamos pegar em um óleo vegetal de sua preferência. Nesse caso, estarei a usar o óleo de amêndoas doces. Vamos cobrir toda a mistura ou até encher o frasco. Depois disso, vamos misturar a lavanda e o óleo de amêndoa. Vamos também adicionar óleo de vitamina E para que o óleo de lavanda não oxide. Se tiver em cápsula, adicione 3 cápsulas de vitamina E. Eu estarei a usar óleo de vitamina E. Mistura mais uma vez. Depois de misturar, vamos pegar em um recipiente. Vamos pôr água quente. Depois de pormos água quente o suficiente, vamos então pôr o frasco de lavanda e óleo de amêndoa dentro dessa água quente. Vamos cobrir sem apertar ou fechar o frasco. Deixe até a água esfriar. Depois de a água esfriar, tira o frasco. Fecha e guarde num lugar escuro por no mínimo 48 horas. Eu deixarei o meu óleo por uma semana. Depois desse tempo de repouso, coe a mistura. Use como pré-shampoo ou humectação noturna. Muito obrigada por assistir. Deixe o seu like, partilhe o vídeo e inscreva-se no canal.